. 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 E claro que nós tínhamos que abrir mão de qualquer maneira do nosso horário Por essa benção que foi o Congresso Que Deus abençoe essa família linda, maravilhosa Do nosso querido pastor Márcio, o André, a Ana Paula, todos eles Que Deus dê muita saúde e sabedoria Para continuar evangelizando e mudando a história Através do nome Santo de Jesus Cristo Um abraço carinhoso Brasil, um abraço você ligado no programa Semana passada nós trouxemos aqui o Igor O Igor que é o nosso companheiro Ele que tem um projeto lindo de saúde Que é o Colchão Promag, um espetáculo E está aqui ao meu lado, veio novamente bater um papo com a gente Igor, um abraço carinhoso, seja bem-vindo ao nosso programa Muito obrigado, um abraço para você também Para todos os nossos telespectadores E foi um sucesso, né? A gente começando essa parceria aí E hoje com bastante novidades Me conta uma coisa, o pessoal de Minas Gerais me ligou Entrou em contato Me explica detalhadamente a promoção do nosso colchão Que é espetacular para a saúde Conta um pouquinho aí dessa promoção para Minas Gerais Isso, a Promag Colchões hoje lançou uma promoção para todo o estado de Minas Você que está em Minas, ligou Você vai entrar no nosso site também, que será divulgado a partir de hoje Você vai poder comprar colchões, ganhar cama box de brinde E nós ainda vamos pegar o seu usado na troca Mas imagina, eu estou falando de uma pessoa que está me assistindo lá em Capelinha Ou lá em Nanook, ou lá em Estrema, ou lá em Uberlândia Nós estamos falando, você vai entregar em todo o estado? E frete grátis Você vai ter a cama box, dependendo das linhas Se for linha de cama box, linhas mais altas E ainda pegamos o seu colchão usado Que pode ser avaliado entre R$ 100 e R$ 300 E abate na compra Que bacana! Então preste atenção, além do preço É bom nós lembrarmos Porque eu disse a semana passada Começa, fala para mim do início Qual é o mais barato, independente do modelo Qual é o mais barato, a partir de quando a pessoa vai ter um colchão magnético na sua casa? Olha, essa promoção está sendo lançada hoje Você vai entrar no nosso site e vai conferir Eu tenho linhas de colchão de casal com parcelas a partir de R$ 189 Não, eu não acredito É verdade, quanto que é o valor? Você vai entrar em contato, tanto no telefone ou no site Deixa lá seu e-mail, sua proposta Vai conhecer as linhas Você não liga, fala direto comigo Se não atender na hora a gente vai retornar a sua ligação Parcelas de colchão de casal com R$ 189 por mês Eu pagando R$ 189 eu vou ter aquele colchão e todos aqueles benefícios Que a pessoa que tiver qualquer dúvida entra no site Lá está tudo explicado, os benefícios que é o colchão magnético para a sua vida, para a sua saúde Eu já disse na semana passada, Igor Eu não concordo, muitas empresas vendendo absurdamente caro Batendo na tua porta O tal de pirâmide não é de Deus, viu gente? Não é de Deus Isso aí é tipo de um jogo, não funciona E quando o Igor foi vir para a gente, para a gente poder ter essa parceria de bênção Eu disse para ele, Igor O meu público é fiel, o meu público é um público evangélico Povo realmente evangélico, católico, qualquer religião Mas que acredita em Deus e gosta da verdade Como é que funciona? Ele falou, pastor Tileone Começando a partir de R$ 1.500 eu tenho o colchão Então nós estamos aqui E como é que é? Então repete de novo a promoção E tem mais uma R$ 189, você já tem a linha de casal que vai com um travesseiro de brinde Em qualquer lugar do Brasil Nível Brasil, você ligou Vai lá, tanto falando com a gente pelo telefone ou pelo site Então já temos linhas a partir de R$ 189 Ah, mas eu quero a linha que faz massagem Aquela linha bacana, maior, vibroterápica R$ 329 por mês Aquele colchão top? Top de linha, com cama box Ou com travesseiro Você vai escolher o brinde R$ 329 por mês Não perca tempo Ligue ou se não, entre no site Consulte direitinho Vamos bater um papo nós dois E você vai ver que maravilha Você falou uma coisa muito interessante Da questão da pirâmide Outras empresas que trabalham por aí É uma posição de lucro muito alta em cima Que repassa muita comissão Para quem está vendendo Desde a empresa até o último Então você está pagando A metade do produto é em comissão E ninguém aguenta mais isso O que a gente está passando hoje Aqui você vai comprar direto de fábrica Nós somos representantes da indústria Por isso esse preço é bem menor E outra coisa Colchão magnético Ele é um tratamento para a saúde Ele é diferente dos colchões de loja Que é simplesmente mola ou é espuma Aí você deita todo torto Afunda e levanta com dores A pessoa que está do seu lado Levanta e você balança na cama O colchão magnético é totalmente diferente É densidade progressiva Ele vai alinhar a coluna vertebral E você vai perceber que ao levantar Você não tem mais aquelas dores horríveis Que você tinha Porque o campo magnético O infravermelho longo Ou a vibromassagem também Que é opcional Vai fazer um tratamento no seu organismo Que você vai entender Que foi o melhor investimento Na sua saúde que você fez Durante toda a sua vida Muito bem Então o Igor já lançou a promoção Para Minas Gerais E agora está lançando também A promoção Brasil E eu quero dar um conselho para você Meu amigo Minha amiga Meu irmão Minha irmã Olha É saúde que nós estamos falando Então toda semana Ele vai vir aqui Vai dar uma dica para a gente Vai comentar sobre o produto Agora não perca a oportunidade Dá uma ligada O Igor vai ligar de volta para você É ele mesmo Não tem vendedor Ele é o representante legal da indústria Com produção exclusivamente para ele Então não tem nenhuma pessoa Que possa interferir para ganhar dinheiro Você fala diretamente com o Igor E o mais importante Esse colchão de Minas Gerais Que a pessoa passar para você Você ainda doa para a entidade Não é isso? É O estado de Minas Todo que comprar Pode colocar o seu usado na troca E nós vamos doar para uma instituição de caridade Lá eles fazem bazar E com esse dinheiro Eles vão mantendo a instituição E nós temos várias em Minas Gerais Então você vai estar fazendo benefícios Nós da nossa empresa também Vamos estar fazendo E você está ganhando um super desconto Maravilha Eu só gostaria que você repetisse a promoção para Minas E depois logo em seguida A do Brasil Minas Gerais Frete grátis Parcelas a partir de R$ 189 Em cama casal Se for solteiro Mais barato ainda Consulte a gente pelo site Ou ligando E você vai ter Nas linhas mais altas A cama box de brinde Ou os travesseiros Então não perca tempo Ligue em rede nacional Você também consegue comprar com essas parcelas R$ 189 colchão sem massagem A partir de R$ 189 Temos várias linhas E eu quero um top de linha Com colchão magnético E vibromassagem Parcelas de R$ 329 Por mês Casal Solteiro Mais em conta ainda Muito bem Semana passada tivemos ligações Ele teve ligação Cafu de confirmar comigo Ligações do Pernambuco Ligações de Brasília Rio de Janeiro Acre Eu quero dizer para você Brasil Aproveite Promag É uma parceira do Pastor Tileone Está aqui comigo Empresa séria Você vai receber aí na sua casa Um tratamento de saúde Para você e para toda a família Um abraço Igor Telefone Dá o telefone para a gente Liga aí 31 3070 4050 Muito fácil Está aí no seu vídeo agora Desde o início Nós já estamos mostrando aqui O site O site www.promagcolchões.com.br Lá você vai conhecer Todas as linhas E fala comigo Deixe a sua mensagem lá Faça o orçamento detalhado Para você Ou ligue Que eu mesmo te atendo E retorno Amigo, minha amiga Você ligada no programa Gente Maca de Sucesso Como eu faço sempre Rodando no Brasil Semana passada Você já viu A empresa aqui no programa PH Piscina E hoje nós estamos aqui Com os diretores da empresa Roger e o Carlos E nós gostaríamos de passar Para a mão deles O nosso certificado Aquele que atesta Realmente a nossa vinda A nossa reportagem E a importância da empresa Para com o Estado E para com o Brasil Está aqui o nosso certificado Quero agradecer o Carlos Quero agradecer imensamente Ao Roger Pelo carinho Viu E que seja aí O início de uma grande parceria E eu estou assinando Aqui é bom de verdade Olha, eu quero agradecer Ao Tileone A empresa O programa de sucesso Marcas de sucesso Né Pelo início dessa parceria Que nós estamos fazendo E que será uma parceria De sucesso Não só para a empresa Mas para vocês Que vão conhecer Os nossos produtos As nossas instalações E tenho certeza absoluta Que seremos todos Pessoas de sucesso Tudo começou com o meu amigo Carlos, né Nós tivemos aí A oportunidade De batermos um papo Até chegar nessa empresa Carlos Que Deus abençoe a sua vida Obrigado pela confiança E muito sucesso Obrigado, amém Meu querido Minha querida Daqui a pouco eu volto O Roger vai bater um papo Comigo hoje Falando muito detalhadamente Da importância Da piscina E que você precisa saber Detalhes importantes Rapidinho a gente volta Frio Car Automotivo Órgãos públicos Como Prefeitura de Belo Horizonte Polícia Federal Senac Entre outros Pelo sistema credenciado ValeCard Pensou em ar-condicionado Pensou em Frio Car Automotivo Avenida Ivaí 121 Bairro Dom Bosco Em Belo Horizonte Música 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 É mais uma tempestade que eu tenho que passar É mais um gigante que chegou pra me desafiar Me apresento com o que tenho, como fez o rei Davi Não vou recuar, pois sei que o meu Deus luta por mim E nessa guerra não estou só, tenho alguém que é maior Sua palavra me orienta, seu braço forte O meu sustentar tem uma força inavalável Tem um poder incomparável Não é o homem que tem limites, mas é um Deus que é invencível Não é com arma de fogo que vou lutar E nem com tanque de guerra que vou vencer Mas é no nome de Jesus que eu vou Não é com arma de fogo que vou lutar E nem com tanque de guerra que vou vencer Mas é no nome de Jesus que eu vou Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer Ninguém vai me parar, ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer Ninguém vai me parar, ninguém vai me parar, ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer E nessa guerra não estou só, tenho alguém que é maior Sua palavra me orienta, seu braço forte Que me sustenta Tem uma força inavalável Tem um poder incomparável Não é o homem que tem limites, mas é um Deus que é invencível Não é com arma de fogo que vou lutar E nem com tanque de guerra que vou vencer Mas é no nome de Jesus que eu vou Não é com arma de fogo que vou lutar E nem com tanque de guerra que vou vencer Mas é no nome de Jesus que eu vou Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer Vencei, 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 vencei Vencei Meu amigo Roger, voltando no nosso papo, eu queria saber um pouco mais A piscina não é simplesmente a piscina Tem tudo um porquê para aquela água ficar bonita, para aquela água ficar sem bactéria Conta um pouquinho, rapidamente, esse trabalho Olha, a piscina tem a parte química e a parte física dela, Tireoni A parte física é aquela parte de aspiração normal, que todo mundo faz em casa Que passa o carrinho, passa uma escova, passa uma peneira e tira a sujidade da água Agora, o mais importante é uma água quimicamente tratada e balanceada Então você tem hoje o pH, o cloro, que todo mundo conhece Mas você tem a alcalinidade e a dureza cálcica E o ácido cianúrico Que é muito importante esses quatro elementos estarem balanceados Para que sua água esteja cristalina, leve, tratada E para o uso adequado, não causar nenhuma irritação de pele Ou outras coisas mais O Roger, é bom lembrar que o Roger teve uma experiência de oito anos fora do Brasil Conta para a gente um pouquinho dessa experiência e o know-how que você tem hoje Para conduzir a empresa Então, eu trabalhei oito anos na Flórida Comecei como assistente de piscineiro Fui mexendo com piscinas, fui mexendo com equipamento solar Com construção, com parte hidráulica, com tratamento E saí de lá como um supervisor nessa área técnica de piscina Tanto de tratamento químico, quanto de parte hidráulica, elétrica de piscina Então, eu tinha um projeto de fazer isso E o amigo, o Carlos, que é meu sócio, meu amigo de infância Contei esse projeto, ele topou E eu fiquei hoje com a parte técnica e ele com a parte administrativa E essa parceria deu um sucesso muito grande E aqui estamos hoje já com quase dois anos de empresa Com muitos clientes renomados e fazendo um trabalho todo especial Que é um trabalho de aquecimento solar de piscina Aquecimento solar de banho Um detalhe muito grande Foto voltaica, que é a energia elétrica para a sua casa Que pode até reduzir 90% da conta de luz, Tileoni 90% Da seguinte forma Você instala esse equipamento de energia elétrica Esse equipamento de energia elétrica Gera energia para a CEMIG Ela vai estar instalada na rede da CEMIG Com um contador E quando a CEMIG for a sua casa Ela vai fazer leituras dos dois relógios Ela faz a leitura do relógio que você consome E ela faz a leitura do relógio que você produz E com isso ela bate a conta Reduzindo em até 90% da sua conta de luz E o mais legal ainda de tudo Que a ANEL agora em 2015 Ela regulamentou esse tipo de energia elétrica Então se você tem o mesmo CPF e o mesmo CNPJ Desde que o cabeamento da CEMIG possa fazer isso Você pode, por exemplo, fazer uma mini estação no seu sítio E abater a conta de luz do seu escritório Da sua empresa Da sua indústria Tudo gerando estação lá para a CEMIG E ela abater a conta de todos os seus empreendimentos Você pode fazer um condomínio As casas Você fazer uma estação E cada casa receber uma parcela de conta de luz A menos Então, quer dizer É uma coisa fantástica hoje em dia Além disso também A gente faz vinil Trocamos vinil Construímos piscina Tudo no ramo de piscina A gente atua E agora com esse sistema também de energia ecossustentável Que é para fazer o bem do planeta Cuidando da saúde do seu planeta Esse é o nosso slogan Maravilha! Roger, eu quero te convidar você Que a partir de hoje Que você traga para nós Para o nosso programa Para os nossos telespectadores Não só de Belo Horizonte Mas de todo o Brasil Uma dica importante Porque às vezes a pessoa tem uma piscina Ela está estragada Ela é de alvenaria Mas tudo isso A possibilidade de colocar um vinil Deixar ela bonita Dentro de um padrão de qualidade Eu quero que você venha E traga essa inteligibilidade Esse profissionalismo Entendido do assunto de verdade Para poder sanar todas as dúvidas E a PH, a piscina Está sempre presente Aí para os nossos telespectadores Claro, com certeza No qual você falou da piscina Aquela piscina antiga De 20 anos Que a pessoa gosta Ela não quer modificar Porque vai gastar muito dinheiro Para poder quebrar E até mesmo tirar um vazamento Que é muito difícil Que a água corre muito fácil Pelas entranhas da parede Então fica difícil de você detectar Hoje uma grande dica Hoje é o vinil Nos Estados Unidos Há mais de 30, 40 anos Usa-se o vinil Tem gente que acha Que o vinil é fraco Rasga não Não rasga O vinil é muito sólido É muito bom É fácil de colocar Você coloca com um dia Sua piscina fica linda E maravilhosa O único detalhe Que objetos pontiagudos Perfurantes Pode vir rasgar a lona Então se você tem Uma piscina de vinil Não use objetos pontiagudos Usa a piscina Para o seu lazer Para a sua brincadeira E os desses objetos Aliás, nem fora da piscina Não se deve usar objetos pontiagudos Não é, Tileoni? Você pode machucar Pode cortar Então Essa grande dica Colocar um vinil Na sua piscina Fica linda Maravilhosa E um dia Acaba com um problema De vazamento Agora só para finalizar Esse nosso bate-papo Eu queria comentar com você A respeito Dos grandes clubes Porque você também Dá manutenção Em clubes grandes E outros que estão Nos assistindo Que pode levar também Essa manutenção Para pegar a piscina Nós fazemos a parte De manutenção De equipamentos Com contrato mensal Ou até aquela visita Que você vai e resolve E cuidamos de sauna Cuidamos de spa Cuidamos das bombas Da casa de máquinas Da casa de bombas Bomba Filtro Troca de areia Tubulação Vazamento Conserto da piscina Aquecimento da piscina Aquecimento de banho Para a sauna Ou para os chuveiros Porque o clube Às vezes tem muito chuveiro Tileone 20, 30 Hoje um aquecimento solar De banho Economiza em até 45% Na conta de luz Agora você imagina Associar Um aquecimento solar De piscina Com aquecimento solar De banho E uma energia fotovoltaica Você vai chegar Com a despesa do clube A quase zero Zero não chega Porque é 90% Mas vai reduzir bastante Para que o clube Tenha verba Para fazer outros Saneamentos no clube Outros empreendimentos Melhorar a parte de lazer Ou outras coisas Mais que necessite Atendemos em todo o Brasil Em toda Minas Gerais Tem uma equipe muito forte Muito grande A PH Piscina É uma empresa de sucesso Que chegou vindo Dos Estados Unidos Diretamente para você A palavra de Deus Diz em João 14,6 Jesus diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Como vocês podem ver Nós estamos numa ponte Que não tem saída Ela termina aqui A vida de muita gente também É uma vida sem saída Talvez você esteja Numa vida sem saída Talvez seu casamento Talvez seus relacionamentos Talvez você mesmo Esteja numa vida sem saída Mas Jesus diz Eu sou o caminho A verdade E a vida O desejo do coração de Deus É que nós sejamos tocados O desejo do coração de Deus É que nós possamos viver transformações Muitas vezes Nós experimentamos situações Em nossa vida Que nós não vemos saída Talvez uma enfermidade Talvez um relacionamento quebrado Talvez uma confiança rompida Uma aliança que não foi adiante E nós vamos vivendo assim Sabe E a vida Ela nos traz essas pressões Cada um reage de uma maneira Estamos vivendo um tempo na nação Em que muitas pessoas estão preocupadas Como vai ser o futuro da nação Qual é a saída? Todos procuram a saída Todos querem uma saída Para a vida A palavra de Deus Ela mostra a saída Jesus eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida A ideia desse momento De reflexão É trazer a você uma direção Que a palavra de Deus tem Porque a palavra de Deus diz Que Jesus é o caminho Está definido Ele é o caminho Não é apenas um dos caminhos Porque muitas vezes Nós buscamos alternativas Nós tentamos buscar de outras maneiras A gente vai tentando E talvez você também já tenha tentado Eu já tentei Quantas pessoas já tentaram Muitas vezes De muitas formas Mas o desejo do coração de Deus É que nós possamos encontrar a saída De maneira correta E qual é a saída? Jesus Amigo, minha amiga Você ligada no programa Gente Maca de Sucesso Como eu faço sempre Rodando pelo Brasil Semana passada Você já viu A empresa aqui no programa PH Piscina E hoje nós estamos aqui Com os diretores da empresa Roger e o Carlos E nós gostaríamos de passar Para a mão deles O nosso certificado Aquele que atesta Realmente a nossa vinda A nossa reportagem E a importância da empresa Para com o Estado E para com o Brasil Está aqui o nosso certificado Quero agradecer o Carlos Quero agradecer imensamente ao Roger Pelo carinho E que seja aí O início de uma grande parceria E eu estou assinando Aqui é bom de verdade Olha, eu quero agradecer Ao Tileone A empresa O programa de sucesso Marca de sucesso Pelo início dessa parceria Que nós estamos fazendo E que será uma parceria Um papo comigo hoje Falando muito detalhadamente Da importância da piscina E que você precisa saber Detalhes importantes Rapidinho a gente volta Frio Car Automotivo Há oito anos trabalhando Com ar-condicionado automotivo Manutenção e instalação Em veículos leves Máquinas pesadas Vans Carros antigos E importados A Frio Car Automotivo Agora também é especializada No ramo de ar-condicionado predial Comercial E residencial Faça já o seu orçamento Sem compromisso Atendemos órgãos públicos Como Prefeitura de Belo Horizonte Polícia Federal Senac Entre outros Pelo sistema credenciado ValeCard Pensou em ar-condicionado Pensou em Frio Car Automotivo Avenida Ivaí 121 Bairro Dom Bosco Em Belo Horizonte Hoje Deus vai curar Hoje vai transformar Vai fazer um milagre Neste lugar Hoje Deus vai curar Hoje Deus vai curar Hoje vai transformar Vai fazer um milagre Neste lugar Neste lugar Sai tudo mal O Senhor te empreenda Jesus levou Jesus levou Sobre si a minha dor Posso dizer Que Jesus me curou Livre das doenças Pai só Pode a Deus aplaudir Ele é merecedor Toda honra e glória Pertence ao Senhor Levantemos as mãos Para o adorar Para o adorar Ele está te curando Neste lugar Sai tudo mal O Senhor O Senhor te empreenda Jesus levou Jesus levou Sobre si a minha dor Posso dizer Que Jesus me curou Livre das doenças Que Jesus me curou Hoje Deus vai curar Hoje vai transformar Vai fazer um milagre Aqui Neste lugar Neste lugar E aí